E isso pode ser uma má digestão Ataques alvoçados na barriga do glutão Pequeno e faminto, meu tamanho não condiz É sério que tu vai botar um sorvetinho contra mim Pois anula seu ataque, então é melhor respeitar Aquele que está no topo da cadeia libertar Eu vou defender Pedro